Vamos agora de informações do setor policial, é hora da gente saber das principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagoas. Foi um final de semana movimentado no setor policial, muita briga, muita confusão, são muitas ocorrências que a gente vai destacar ao longo do RCN Notícias, porque foram vários registros e a gente já começa, Alfredo Neto, falando de um furto, de uma bicicleta no centro de Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de segunda-feira. Vamos começar por esse furto, Ana, porque movimentou a área central com as viaturas do Getã, Força Tática e Rádio Patrulha, após uma pessoa que estava em uma autoescola na Avenida Elvírio Mário Mancini perceber que uma pessoa de camiseta vermelha e bermuda teria montado em sua bicicleta uma bicicleta aro 29 de cor azul e saído às pressas. Presenciando essa situação, a vítima ligou para a polícia no telefone 190 e passou as características do suspeito e começou a seguir para ver o caminho que ele seguiu. O mesmo teria ido até a Avenida Capitão Olímpico Mancini e seguido no sentido Alvorada. As viaturas começaram a fazer rondas na tentatura de encontrar o suspeito e a bicicleta e durante essas rondas, os policiais militares do Getã acabaram indo até o local e pegando mais informações sobre as características desse homem e desconfiado de um suspeito. Então, os policiais de posse dessas informações deslocaram até o bairro Nova Três Lagoas, onde na rua Maria Guilhermina Esteves conseguiram localizar o suspeito com uma bicicleta e deram voz de prisão ao homem de 29 anos, que confessou o furto e acabou preso em flagrante. Homem esse que tem várias passagens por furtos, posse de entorpecentes e também por tráfico. Após a recuperação em tempo hábil dessa bicicleta e a prisão do homem, o mesmo foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e a bicicleta devolvida para a vítima. Ação rápida é essa graças àquela situação que a gente sempre frisa. Tente passar o máximo de informações possíveis do suspeito, para onde ele foi, vestimentas, alguns detalhes são primordiais, já que essas pessoas, elas têm várias residências na delegacia e diretamente são abordadas pela polícia. Então, uma tatuagem, cicatriz ou um tipo de vestes específicas facilita e bastante o trabalho da polícia militar, que é aquele primeiro atendimento nesses casos. Obrigada, Suzana. Obrigada, Alfredo Neto. Alfredo, a gente fala agora de um assalto registrado no terminal rodoviário de Três Lagos, porque infelizmente esse terminal rodoviário é um problema para a polícia e um casal, ele foi detido, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Acabaram aí sendo levados para a delegacia um homem de 34 anos e a mulher dele de 38, que estariam fazendo uma confusão ali na lagoa após brigarem com um homem de aproximadamente 37 anos de nacionalidade colombiana, que os dois, após discussão, esses dois homens, ambos teriam puxado a faca um para o outro e travado na briga. Briga essa que só não terminou em tragédia por conta de um policial militar apaisana da cidade de Paranaíba, que teria vindo a Três Lagos participar de jogos esportivos. Esse policial acabou dando voz de prisão aos mesmos e o homem e a mulher acabaram indo embora, deixando o colombiano sozinho no local. A rádio patrulha e o pelotão de trânsito Peltran da polícia militar foram até o local e conversaram com o colombiano, que com muita dificuldade explicou que teria sido assaltado e como ele carrega uma faca para cortar laranjas na bolsa, ele teria puxado essa faca para o homem. Os policiais militares saíram em rondas na captura desse casal e conseguiu localizar o homem e a mulher ali próximo à Igreja Matriz, na rua Azulê de Pérez Tabóques. O masculino disse aos policiais que não teria tentado assaltar o homem, que a confusão teria sido por conta da noite passada o colombiano ter urinado próximo à esposa dele e ele ter achado ruim que o mesmo tivesse colocado o órgão genital para fora, perto da esposa dele e que todo mundo estaria dormindo na praça da rodoviária e consumindo entorpecentes. De posse das informações, o homem foi revistado dentro da bolsa que estava com ele. Foram encontrados alicate de corte, alicate de calheiro, uma lâmina de faca, uma lâmina de gilete, além de alguns produtos e também cachimbos para fumar crack. Questionado sobre os produtos que estavam na mochila, o mesmo disse que era para fazer furto de fiação elétrica em residências abandonadas. O casal foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento, aonde foram autuados para averiguação como suspeitos de roubo. Já o colombiano não foi encontrado na rodoviária e nem em pontos aonde usuários entorpecentes frequentemente ficam, como na Zona Velha, no bairro Paraná Pungá ou lá na esquina da Egi de Tomé com a Ranufo Marques Leal e também na praça, ali na adjacência da Igreja Matriz. O caso vai ser investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil. Após prestar depoimento, o casal foi liberado. Ana? Lamentável, hein, Alfredo? Até esse terminal rodoviário aqui em Três Lagos, eu vou te falar uma coisa. Não é de hoje que a gente fala esse tipo de ocorrência. Ele tem um problema sério. Volta e meia tem confusão, tem usuários de droga, pessoas assaltando, atormentando os comerciantes, os passageiros, as pessoas que frequentam o terminal rodoviário. Volta e meia dá uma melhorada e depois volta de novo, mas ali é uma região complicada. Já passou da hora de providências serem tomadas. Já que a gente está falando, inclusive, no terminal rodoviário, chama a atenção do poder público para dois problemas. Essas pessoas que ficam aí, dormindo, usuários de droga, é um problema social, um problema de polícia. E a questão também da segurança, que já é um problema da polícia militar, né? Volta e meia o pessoal, os policiais estão ali, mas é importante estar constantemente no local, porque a polícia vira as costas e eles voltam a aprontar. E eu chamo a atenção também para a questão da reforma do terminal rodoviário, que está uma vergonha o terminal rodoviário de Três Lagoas. Gente, mais um final de ano chegando e o terminal rodoviário, sem reformar, com aquele espaço que foi demolido ali do mesmo jeito, está horrível o terminal rodoviário. É um período que chega muitos passageiros em Três Lagoas, muitas pessoas e, mais uma vez, vai se deparar com uma situação dessa do terminal rodoviário sem reforma. A gente, inclusive, vai fazer uma reportagem para mostrar essa situação ali no terminal rodoviário. Ali é um ponto problemático também, né, Alfredo? Isso, Ana. E o pior de tudo, para aqueles que frequentam a rodoviária, que passam por ali, é que os usuários de drogas e também os dependentes em álcool, que ficam ali perturbando, além de ficar na praça, eles acabam aproveitando que é um entreposto. É uma parada ali para eles, que migram daqueles pontos aonde fica um excesso de usuários no bairro Paranapungá, para outros pontos, como na praça da Igreja Matriz, aonde permanecem alguns, na área central, na Praça Senadora Ramstebt, na Circular da Lagoa, na quadra do poliesportivo Professor Jorge Milanês, e também em outros pontos, como na Zona Velha, no bairro Jardim Cangalha, aonde muitos ficam, no Jardim Paineiras, perdão, aonde muitos ficam. Então, eles acabam utilizando esse ponto como uma área, de tentar fugir de flagrantes quando eles cometem crime em outros locais. Eles vão para lá, e também aonde eles ficam ali pernoitando, já que ali próximo, do lado de um estabelecimento comercial, tem algumas kitnets, aonde ficam algumas pessoas de baixa renda, que não têm condições de pagar aluguel, pagam diárias por quartos, e fica uma grande movimentação de pessoas dependentes de drogas, que vão para lá fazer programas, e outras que vão para lá vender entorpecentes. Por várias vezes, a polícia militar já caiu nesse local, fechou ali o ponto de venda de entorpecentes, prendeu pessoas que utilizavam aquele local para esconder entorpecentes, mas a gente sabe que, devido à proximidade de outros pontos, e a facilidade para vender drogas por conta da alta movimentação de pessoas, vários usuários e traficantes utilizam aquele local. Infelizmente, vai ter que ser feito não só aquele trabalho ostensivo que a polícia já faz, mas também o poder público vai ter que dar uma olhadinha. Se for até o caso, como outras rodoviárias, eu posso falar como testemunha, morei numa cidade chamada Rio Claro, no interior de São Paulo, aonde havia uma movimentação grande de usuários dependentes e roubos na rodoviária de Rio Claro, lá foi necessário cercar a rodoviária e fazer aí uma portaria para os usuários que vão entrar para fazer o embarque, e a outra, uma portaria para o acesso dos veículos, o acesso e a saída do veículo para impedir que o local fosse tomado pelos usuários de drogas e assim continuasse aquela perturbação, aquela situação vexatória. E hoje a gente pode falar, Ana, por mais dificuldade que tenha a rodoviária, deu até uma melhorada, porque antigamente a carniça de urina e fezes dos usuários que defecavam e faziam a urina deles em qualquer local ali naquela região era demais, era insuportável. Hoje deu até uma amenizada. Agora é a praça onde eles permanecem, fazem morada, e ali eles colocam de tudo um pouco, desde produtos furtados, roupas velhas, sujas, é claro, com mau odor, e ainda em alguns locais ali escondidos até produtos de furtos, Ana. Exatamente. Campo Grande também, né? A rodoviária foi cercada, mudaram até de local por conta dessa situação. O Wanderlei Duarte aqui, que já foi presidente da Associação Comercial, empresária de Três Lagoas, dizendo, né, que já passou da hora do Terminal Rodoviário de Três Lagoas ser demolido. Tá feia a situação do Terminal Rodoviário de Três Lagoas. Gente, horrível, pra não é compatível com a altura de Três Lagoas, não, esse Terminal Rodoviário. Tá feio demais, gente. Passa ali pra ver o que nós estamos falando. Alfredo, mas a gente fala agora de acidentes de trânsito. Muitos acidentes deste final de semana, a gente começa falando de um acidente entre moto e bicicleta aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. Durante a noite de sábado, a Polícia Militar e o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamado pra comparecer na Avenida Eloy Chaves, cruzamento com a travessa Felipe Neres, no bairro Vila Nova, aonde uma moto e duas bicicletas haviam se envolvido em um acidente. No local, o motociclista, um homem de 46 anos, estava inconsciente. Mas, ao chegar no local, os socorristas do SAMU conseguiam conversar com o homem que já havia despertado e reclamava de algumas dores pelo corpo após sofrer algumas escoriações. A Polícia Militar foi até o local em conversa com as partes, acabou descobrindo de um homem de 29 anos e o outro de 42, que ambos estavam na travessa Felipe Neres e faziam ali a travessia da avenida. Eles teriam visto na esquina da EG de Tomé com o Eloy que o sinal estava vermelho e daria tempo para eles atravessarem a avenida. Nessa tentativa de atravessar a avenida, eles acabaram se enroscando nas bicicletas e um dos colegas acabou sofrendo uma queda. Nesse momento, o motociclista acabou colidindo na bicicleta que havia caído e sofrido uma queda ao solo. Nessa queda, ele acabou sofrendo algumas escoriações. Familiares dessa vítima do motociclista foram ao local, tentaram agredir os dois colegas que estavam na bicicleta os acusando de ter causado o acidente. Foi necessário a intervenção da polícia para que os ânimos fossem acalmados e durante a entrevista ao homem de 46 anos que estava sendo atendido pelo SAMU, os militares da polícia militar acabaram sentindo o odor de álcool, questionar se o homem havia bebido. O mesmo disse que sim e acabou, além de se lesionando nesse acidente, sendo preso por embriaguez ao volante após conversar que havia bebido algumas bebidas alcoólicas. Após ficar em observação na UPA, unidade de pronto-atendimento, o homem foi liberado, levado para a DEPAC e autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Mas mais um acidente também, agora desta vez moto e carro, Alfredo. Isso, Ana. Algumas horas depois, o corpo de bombeiros precisou deslocar ali na Avenida Antônio Trajano, cruzamento com Antônio Estevam Leal, onde um motociclista que até o momento não teve identidade revelada, no momento estava sem identificação, sem documentação, acabou perdendo o controle da moto e batendo contra a traseira de um carro, um veículo 1 que estava estacionado. O motociclista acabou batendo com o rosto contra a coluna traseira do porta-mala do carro, sofreu várias fraturas e precisou ser resgatado inconsciente pelo corpo de bombeiros e levado para o hospital auxiliadora. Em conversa com as testemunhas que estavam ali no local, muitos não soubem informar como o acidente aconteceu, apenas terem escutado o barulho e visto o homem caído ao solo. O homem que pilotava uma moto Suzuki E-125 de cor prata foi levado para o hospital auxiliadora, a polícia militar foi chamada, fez o trabalho de praxe e fez a ocorrência de lesão corporal por acidente de trânsito provocado pela própria vítima registrado na DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Ana.